Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal Dessa vez, de como está solucionando este erro aqui do Audacity, quando você vai exportar o seu áudio em .mp3 E ele pede aqui essa DLL chamada LAMM Bom, pode estar cancelando aqui em seu computador, ok? Cancelei, está minimizando aqui então, maximizando aqui o seu Audacity Bom, aqui embaixo para download vai ter esse arquivozinho .dll que está faltando aí em seu computador Baixe então esse arquivo e extrai ele utilizando o 7zip ou extrai também utilizando o Enra, tá? Qual tiver aí em seu computador Logo depois, clique em cima dele com o botão direito e vá até recortar Para não executar o seu Audacity, clique em cima dele com o botão direito e vá até abrir o local do arquivo Chegando aqui, clique então com o botão direito e vá até colar e dá aqui em continuar E pode estar fechando a pasta do Audacity, voltando aqui então no programa E está aí exportando o seu áudio .mp3 sem nenhum problema e está salvando o seu áudio utilizando o programa, tá? Salvei aqui então meu áudio em .mp3, no Audacity, está aqui salva na minha área de trabalho E esse aqui é o áudio do Audacity, salva aqui então em .mp3 como vocês estão vendo aqui Bom, espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal que eu tenha ajudado você aí Se é novo no canal ainda e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí Muito obrigado por tudo então, beleza então, valeu, falou e até o próximo vídeo